Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso sétimo encontro. Sete encontros que nos reunimos para conversarmos sobre a lição da Escola Sabatina. E eu agradeço a você pelo seu carinho, agradeço a você por estar acompanhando, compartilhando. Muito obrigado por suas participações, comentando no vídeo, deixando lá o seu gostei, o seu like. Muito obrigado, te agradeço de todo o coração por isso. E isso é importante quando você se inscreve, quando você compartilha, porque outras pessoas que talvez eu nunca conseguiria falar, são alcançadas por sua ajuda. Por isso, muito obrigado por compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Que Deus abençoe e só no céu, só na eternidade, saberemos aí como foi o impacto desse trabalho, dessa conversa nossa aqui na vida de outras pessoas. Eu acredito que o céu nos revelará, Deus nos revelará. Eu imagino você, alguém te agradecendo, olha, obrigado porque você compartilhou aquele vídeo comigo e aquilo fez a diferença na minha vida. Que Deus abençoe você, muito obrigado. E eu quero convidar você a orarmos, para entrarmos agora nesse assunto da lição da Escola Sabatina. Vamos orar? Bondoso Deus, pedimos o perdão, pedimos a direção, pedimos que o Senhor nos ajude, oh Pai, a receber esse conteúdo, que possamos compartilhar com os nossos amigos, em nossas igrejas ou nas casas. Ajuda-nos, Senhor, a aguardarmos essas lições, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, a lição número 7 tem como título, nosso Deus perdoador. E o verso para memorizar está no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, vai dizer, O que encobre as transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha que texto maravilhoso, Salomão falando, olha, aquele que esconde seus erros de Deus, aquele que esconde uma vida de pecados, não prospera, mas quem confessa seus pecados a Deus e os deixa, esse alcança misericórdia. Sabe, esse é um apelo e uma necessidade que nós precisamos. Voltando esse texto para a realidade do que estamos estudando, nós encontramos no verso 9, que praticamente é o capítulo 9, que praticamente é a base de toda a lição número 7, o capítulo 9 do livro de Nemias, que foi a oração de Nemias, Nós encontramos esses pontos em sua oração, pontos de confissão, pontos de alegria. Sabe, existe sim uma tendência a ficarmos tristes quando nós erramos contra Deus. E há uma tristeza na confissão do pecado, mas o que aprendemos durante essa semana é que quando há confissão de pecados, deve haver alegria também. A tristeza em ter feito, cometido o pecado, mas também deve ter a alegria em confessar e abandonar. Existe festa no céu, diz a Escritura, quando um pecador se arrepende. Sabe, é necessário que também haja festa quando filhos de Deus se arrependem e voltam a seguir os caminhos do seu Pai. Nós encontramos isso, pelo menos, vem aqui a minha mente, nas minhas anotações também, Lucas capítulo 15, você se lembra desse texto? O que acontece quando Jesus, ou melhor, o pastor da parábola da ovelha perdida, o que acontece quando o pastor encontra a ovelha? Ele faz festa. Existe festa quando ele encontra a ovelha que foi perdida. Quando a mulher encontra a dracma perdida, o que existe? Existe festa. A festa, ela estava perdida e foi encontrada. A festa. E quando o filho pródigo volta para casa, o que o pai faz? O recebe, o abraça, o beija, põe novas vestes e faz uma festa. Sabe, amigo, eu quero dizer a você, você que é da igreja, que é de uma igreja, que frequenta uma igreja, que tem um amigo que está afastado desta igreja, que tem um parente que está afastado desta igreja, e você tem trabalhado e por sua influência, você tem conseguido aproximá-lo da igreja, sabe? No dia do batismo ou no dia do rebatismo dele, faça uma festa. Batismo é dia de festa. Sabe por quê? Porque o batismo simboliza a aliança feita com Deus, o abandono do pecado, de uma vida de pecados, e agora o início de uma nova vida ao lado do Senhor. Dia de reconsagração. É dia de contrição de coração, mas também é dia de festa. É dia de festejarmos. Então, meu amigo, quando nós renovamos a nossa vida com Deus, é necessário festejar. Festejar com a família. Porque agora renovamos nosso voto com o Criador. E é isso que Neemias propaga quando a construção é terminada. Lembra que a gente estudou semana passada? Tudo terminou. E a primeira coisa que ele faz, quando garante agora a segurança das pessoas dentro da cidade, é uma grande conclamação. Ele faz uma proclamação e reúne todo mundo para uma festa. É isso mesmo, uma festa. E nessa festa o que tem? Tem jejum e tem adoração. Sabe, festa a gente sempre liga com comida, mas aqui é uma festa espiritual. É uma festa onde o mais importante é celebrar o que Deus fez por nós e não o que nós fizemos por Deus. Eu peço que você repare bem na lição da semana. Ela vai dizer o seguinte, que eles terminaram o muro e na oração de Neemias, nós não temos Neemias dizendo assim, Senhor, olha como ficou bonita a cidade que nós reformamos, que nós produzimos, construímos. Olha, Senhor, como ficou bonito o templo. Não, não é isso que eles fazem na sua oração festiva. Na oração festiva, nós temos cada um reconhecendo quem Deus é, reconhecendo as promessas de Deus e quem Ele é. Sabe, nas nossas festividades, principalmente espirituais, nós deveríamos falar muito menos do que nós fazemos para Deus e deveríamos enaltecer e falar e testemunhar muito mais do que Deus fez por nós. Essa é a vida cristã. A vida cristã é uma vida onde nós testemunhamos muito menos de nós e muito mais as ações de Deus. É isso que deveria fazer. É assim que deveria ser. Outro ponto importante, há uma separação, porque aqui nós estamos falando de adoração verdadeira. E muitos dos que estavam por ali, por Jerusalém, eram estrangeiros. Eles adoravam outros deuses. Foi um momento de consagração, adoração, contrição e festa. Como tem andado a sua vida com Deus, amigo? Como tem sido a sua vida com Deus? Você tem comemorado, você tem comemorado as pequenas vitórias espirituais na sua vida? Não trazendo como base o seu esforço pelo qual conseguiu essa vitória. Foi o poder de Deus que resgatou o seu povo dos reinos que os escravizaram. Sabe, olha e escuta com carinho o que eu vou dizer para você. Nós devemos falar menos de nós e devemos falar mais de Deus. Menos dos nossos feitos e mais dos feitos de Deus. Deveríamos dar mais atenção para a palavra de Deus e menos para as nossas palavras. Outro ponto importante, junto com o povo que estava aqui em adoração, também existiam aqueles que ainda tinham a adoração a ídolos, que ainda eram fiéis às suas crenças. Neemias os separa. Eles não estão unidos ali. Sabe por quê? Porque quando você separar a sua vida para colocá-la em dia com Deus, vão existir pontos que você vai ter que cortar. É duro o que eu vou dizer para você. E você pode até não concordar. Mas, para uma reconsagração, muitas vezes, é necessário até uma mudança no círculo de pessoas que frequentamos. Existem pessoas que não nos ajudam no nosso desenvolvimento espiritual. Eu não estou dizendo que você tem que rejeitá-las. Eu estou dizendo que é importante se afastar um pouco. acerta a sua vida com Deus. Tenha ao seu redor pessoas que agregam valor à sua fé, pessoas que te fazem crescer. E quando você estiver maduro ao ponto de influenciar, então, retome amizades. Mas, para início, para um recomeço com Deus, para uma reforma na vida espiritual, existem amigos que devemos deixar. Verdade. Relacionamentos que temos que nos afastar. Entretenimentos que temos que abandonar. E ambientes que nós temos que se afastar de ir. Quando você fizer isso, meu amigo, quando você fizer isso, você vai ver a sua vida prosperando e crescendo. Infelizmente, infelizmente, nós queremos renovar nossa vida com Deus, mas não estamos dispostos a mudar o que tem ao nosso redor. Nemias e Esdras sabiam disso. Quando vamos para o início da oração de Nemias, que está registrado no livro que leva o seu nome, no capítulo 9, ele começa a oração de forma magnífica. Ele começa reconhecendo quem Deus é. E ele começa a chamar o nosso Deus e o Deus criador, o Deus mantenedor, citando pontos de Gênesis, da criação. E essa é uma grande maneira de se começar uma oração. Você tem que reconhecer com quem você está falando. Reconhecer quem Deus é é a parte mais importante do nosso relacionamento com Ele. Saber quem Ele é. Porque quando nós sabemos quem Deus é, nós entendemos quem nós somos. E quando chamamos o Senhor, trazendo à tona em nossa oração, trazendo ali na conversa com Deus os feitos dEle, nós entendemos com quem estamos falando. E a oração de Nemias é tão importante no seu início, porque ela vai falar do Deus criador que tem para Ele, para Nemias, grande peso, pois foi o Deus criador que prometeu que a cidade seria reconstruída e que o tempo seria reconstruído. A mesma palavra que disse, a mesma boca que disse, haja luz, foi a que disse, eu vou trazer vocês de volta. Nós podemos confiar em Deus, porque Deus cumpre o que Ele promete. Ele tem o poder para isso. Ele é o único que pode. Ele é o único que pode. Em sua oração também, a partir do verso 9, do capítulo 9, nós encontramos Nemias fazendo menção à experiência que tiveram no Egito. Sabe, eu já comentei em outros vídeos que eu gosto muito de paralelos, principalmente os paralelos bíblicos. Gosto muito. E eu encontrei um paralelo interessante aqui, talvez você encontre um também semelhante, eu peço que você compartilhe aqui comigo, escreve aqui nos comentários, o tipo paralelo que você encontrou nessa oração, paralelos com ações de Deus no Antigo Testamento. E eu encontro aqui, ele citando sobre como Deus tirou o seu povo do Egito. E como, e eu venho na minha memória, como o faraó endureceu o coração ao que Deus falou para ele. E Deus mandava Moisés falar com ele, Moisés falava com Arão para falar, e falava, olha, deixa aí o meu povo, deixa aí, e ele não deixava, ele não queria saber. Ele estava preocupado com o reino dele, estava preocupado com o que ele tinha com os escravos, com o conforto que ele tinha sabendo dos seus escravos. O rei do Egito não reconhecia Deus, por isso não ouvia sua voz. Mas Deus tirou o seu povo lá com uma mão forte e poderosa. O que acontece no deserto é que o povo se torna como os egípcios. Na verdade, o povo já estava se tornando como os egípcios. E no período deserto, eles também se tornam duros de coração. Assim como na lição passada estudamos, o povo começa a oprimir seu próprio povo. Os judeus oprimindo os judeus. Assim como os egípcios oprimiram os judeus, Deus liberta os judeus do Egito. E agora os judeus escravizam os judeus. Sabe, Neemias aqui está relembrando que Deus tirou o povo do Egito, mas o povo não tirou o Egito de dentro de si mesmo. E eu falo agora a você, amigo. A você que entregou o seu coração a Jesus há pouco tempo. Sabe, Deus quis tirar você do meio em que você vivia. Mas eu pergunto para você, você já tirou do seu coração os gostos do meio em que você vivia? E eu já vou te adiantar que você não vai conseguir fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Mas em seu coração é necessário que você peça a Deus que o transforme. Deus já resgatou você do lugar aonde te levaria a perdição. Agora é hora de pedir a Deus que abençoe a sua vida e o seu coração para tirar da sua mente o gosto pelas coisas de uma realidade que você abandonou. Outro ponto importante na oração dele é que nós não podemos cumprir nada do que nós prometemos a Deus. Mas nós podemos confiar nas promessas de Deus. Porque Deus é o único que tem poder e capacidade para cumprir aquilo que Ele promete. Deus é fiel. Nós não somos. Nós hoje temos uma opinião e daqui a alguns anos podemos ter outra. muitas vezes a nossa opinião é formada pelo ambiente e situação que vivemos. Mas Deus não depende disso. Quando Deus promete, Deus cumpre. Então você pode acreditar na palavra de Deus. Porque Deus não é homem para que minta. Deus é poderoso e Ele vai cumprir todas as promessas que fez em sua vida. Quando nós vamos a partir do verso 23 também da oração de Neemias nós encontramos Ele trazendo resgatando a mensagem dos profetas. E qual era a mensagem dos profetas para o povo de Deus? Eles falavam assim olha vocês estão sendo infiéis vocês estão errados olha aqui o que a lei de Deus diz e olha quais são suas atitudes e é o que me chama mais atenção na mensagem dos profetas. eles não estavam trazendo nada novo. O profeta que é chamado na Bíblia de boca de Deus um mensageiro um representante o que ele fazia era o seguinte ele falava olha veja a sua vida e compare-a com a vontade de Deus. Se houver conflito mude e retorne para o Senhor. Se está sim a sua vontade e a vontade de Deus andando lado a lado amém continue assim mas se há conflito é hora de mudar porque o conflito com a palavra de Deus é rebelião é rebeldia. Essa era a mensagem dos profetas e essa deveria ser a mensagem dos profetas de Deus. Nós temos o costume de pegar o profeta como acusando o pecado de um indivíduo isso aconteceu mas na verdade quando avaliamos de maneira mais madura a palavra de Deus nós não encontramos o profeta condenando simplesmente a vida de alguém nós encontramos o profeta condenando a vida do rei que é o responsável que é o exemplo da nação mas o ponto de acusação dos profetas na vida das pessoas não era o que ele achava não era o seu próprio sistema de valores era a palavra de Deus então meu amigo não tente ser um profeta moderno acusando as pessoas de fazer algo que você não concorda se for para você ensinar sua igreja alguma coisa sobre a vontade de Deus que a base seja a escritura e não o que você acha ou o que você pensa ou o que você gosta não se arrisque a colocar a sua vontade na boca de Deus que não disse aquilo que você está dizendo o que devemos ensinar na igreja é a Bíblia e não nossa vontade porque o que levará as pessoas a salvação não é o que eu penso ou o que eu acho mas é o que está escrito e é o que está escrito que deve ter a nossa atenção Neemias termina a sua oração e a oração termina reconhecendo que Deus é misericordioso que ele é bondoso que ele é cuidador é ele quem guarda a aliança que ele fez e sobre a aliança você não pode perder o vídeo da semana que vem que vai falar sobre a aliança de Deus mas vai ser um assunto para a próxima semana já agenda aí já põe na sua agenda no seu celular assim que sair o próximo vídeo da próxima semana você já tem acesso a gente vai conversar sobre a aliança bom no fim da oração ele fala sobre o Deus de aliança o Deus que guarda o Deus que é fiel o Deus que é misericordioso sabe porque ele reconhece que Deus é misericordioso porque ele percebe quem o povo é e vê que o povo não merece nada do que recebeu mas Deus por sua bondade e misericórdia Deus por amor de seu nome e de nós Deus cumpre aquilo que ele prometeu a Abraão a Isaac e a Jacó sabe meu amigo eu não sei em quais promessas de Deus você tem se apegado você tem abraçado eu não sei uma coisa eu sei quem é Deus na sua vida você já sabe disso eu tenho descoberto cada dia quem é Deus para mim e quanto mais eu olho a bondade dele comigo mais eu percebo que eu não reflito em nada tudo que ele tem feito para mim e você tem você refletido em quem é Deus na sua vida tem você parado e pensado como Deus tem abençoado você e percebido que não somos os fiéis que deveríamos ser meu desejo é que assim como Neemias nós em nossas orações reconheçamos quem Deus é para nós o que ele tem feito por nós e cabe a nós vivermos a altura do que temos recebido de Deus que Deus abençoe você que Deus dirije a sua vida que Deus guie o seu caminho posso orar com você para encerrarmos mais esse momento feche os olhos bondoso Deus o nosso Pai ajuda-nos a praticar esses ensinos e ajuda-nos Senhor ajuda-nos a sermos sinceros em nossa entrega em nossa confissão ajuda-nos a abandonar aquilo que atrapalha a nossa comunhão nos dê Pai a tua paz e direção em nome do Senhor Jesus Cristo Amém nos vemos na próxima semana até lá